Boa tarde, meu nome é Estela Candioto Melchior, sou especialista em regulação e vigilância sanitária, trabalho na gerência de tecnovigilância ligada à gerência geral de monitoramento de produtos sujeitos à vigilância sanitária. E gostaria, em nome da gerência, de dar as boas-vindas a todos que estão participando deste evento, a cada um, cada uma que deu um pouco do seu tempo para a nossa discussão. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o programa de monitoramento de produtos utilizados na odontologia. É um programa que está sob a coordenação da gerência de tecnovigilância, mas ele vem sendo construído a muitas mãos. Então é importante aqui destacar a parceria das áreas internas da Anvisa, que são afetas ao tema. Também trazer o Ministério da Saúde como um parceiro importante, o Conselho Federal de Odontologia, Associação Brasileira de Odontologia. E também não posso deixar de destacar os demais parceiros do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, os profissionais que atuam no dia a dia no município e no estado, fazendo a vigilância sanitária desses produtos. Contextualizando um pouquinho o programa, o objetivo principal é construir, trazer para a pauta, para a discussão, uma forma de fortalecer a vigilância pós-mercado, a tecnovigilância, dos produtos, dos dispositivos médicos utilizados na prática da odontologia. É importante destacar que a saúde bucal, assim como outros temas ligados à saúde, são temas estratégicos. A saúde bucal é um tema estratégico, ela impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas. É um tema de saúde pública e tem um destaque com uma coordenação específica dentro do Ministério da Saúde para discutir isso. Então é importante a gente trazer para as nossas agendas, agenda da vigilância sanitária, agenda das outras instituições que estão ligadas a esse assunto, como que a gente consegue municiar a vigilância sanitária com dados e informações do comportamento deste produto na rotina do uso, no dia a dia. Então a gente precisa pensar um pouco assim para além das questões da regularização do produto antes dele entrar no mercado, que tem uma etapa específica para isso, agora como que a gente consegue desenvolver estratégias para capturar informações do comportamento dele no dia a dia, para que a gente possa ter produtos seguros, de qualidade, eficazes, sempre tendo como foco a segurança do paciente, do usuário deste produto, do profissional, e pensando que somos todos, né, potenciais usuários dos dispositivos médicos, em especial neste contexto dos produtos utilizados na área de odontologia. Então antes de começar de fato o webinar, eu gostaria de deixar um recado. O nosso chat está aberto, então quem tiver algum questionamento, alguma dúvida, pode colocar no chat, que na medida do possível a gente vai tentar colocar para os nossos convidados, os palestrantes, para tentar explanar um pouquinho sobre isso. Mas caso você não se sinta contemplado nessa tua fala, na sua dúvida, por favor encaminhe pelas centrais de atendimento da Anvisa, que a gente consegue daí direcionar para a área específica, para discutir o assunto, né, e não deixar dúvidas a respeito disso. Então, iniciando, né, de fato, o nosso webinar, que hoje vai falar sobre o estado da arte da regularização dos dispositivos médicos utilizados, né, aplicados na odontologia, mas sob a ótica da tecnologia de vigilância. E nesse contexto eu queria convidar a doutora Tessa Botelho, né, representando aqui o Conselho Federal de Odontologia, para falar um pouquinho com a gente. Doutora Tessa, uma palavra sua. Obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada. Agradeço, Estela, agradeço a todos os participantes. Bom, meu nome é Tessa de Luciana Botelho, sou conselheira federal efetiva. Nesse ato, represento o nosso presidente, doutor Juliano Duvalho. Então, inicialmente, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os membros que compõem esse evento, todos os palestrantes, assim como todos os organizadores, e principalmente aqueles que estão aqui para prestigiar esse assunto de tanta importância para nós da odontologia. Vivemos atualmente um cenário de introdução de novas tecnologias e, sabidamente, a regulação desses dispositivos médicos, que com certeza são utilizados também na odontologia, visa trazer a segurança para o nosso paciente, a segurança para o usuário, para todos aqueles que vão fazer uso dessa tecnologia. Desejo a todos os palestrantes uma excelente troca de informações, que possamos aprender bastante e atuarmos como difusores nesta informação para todos os nossos pacientes e todos os usuários. Muito obrigada. Obrigada, doutora Tessa, mais uma vez. E eu gostaria de convidar os representantes do Ministério. Hoje nós temos dois representantes pelo Ministério da Saúde, o João Vitor, em inglês de Lara, e o Marcos Vinícius Camargo Prats, são da Coordenação Geral de Saúde Bucal, do Ministério da Saúde, então a gente vê como tem, é um tema que tem relevância. E eu queria iniciar dando a palavra para o João Vitor. Obrigado, Estela. Boa tarde a todos. Sou o João Vitor, sou assessor técnico da Coordenação Geral de Saúde Bucal, do Ministério da Saúde. Estou hoje aqui representando, juntamente com o Marcos, a nossa coordenadora geral, doutora Doralise Severo. E queria cumprimentar também a todos os que estão aqui presentes, todos os palestrantes. Nós temos umas palestras muito interessantes, num tema muito, 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 muito interessante, muito relevante para nós aqui da Coordenação de Saúde Bucal. Para a gente, foi uma honra receber esse convite, porque a gente entende que a saúde bucal é transversal, ela vai transpassar por vários setores, não apenas em todos os níveis de atenção, mas também os outros setores dos quais compõem o setor de saúde. E que para a gente produzir a saúde de forma integral, visando a segurança tanto do paciente como do profissional, nós precisamos da vigilância. A gente precisa do apoio da Anvisa, precisa do apoio do Conselho Federal de Odontologia, dos conselhos regionais, da ABO, de todos os entes que estão envolvidos nesse processo. A gente sabe que é um trabalho, como a Estela falou, é um trabalho feito a muitas mãos. E também, como já foi falado, é inegável que teve um avanço na tecnologia nas últimas décadas, principalmente nos instrumentos e nos materiais utilizados na saúde bucal, no exercício da odontologia. E a gente sabe que a regulação, juntamente com a tecnologia, ela deve acompanhar essa parte tecnológica. Então, a gente precisa pensar nisso. Nós aqui da Coordinação Geral de Saúde Bucal, estamos planejando também colocar a nova criação do complexo da saúde, o complexo industrial e tecnológico da saúde. nós também estamos pensando em colocar alguns produtos, produzir alguns produtos de saúde bucal. E também, para a gente, também vai ser muito importante aprender com vocês que estão aqui como é que a gente vai fazer isso da melhor forma possível. E gostaria, então, de passar a palavra para o meu colega Marcos, porque eu acho que ele vai falar um pouco melhor do que eu sobre essa pauta do complexo industrial da saúde. Marcos, com você, então, agora a palavra. Certo, muito obrigado, João. Muito obrigado, Estela. Eu sou o Marcos Inís Camargo Prats, também sou assessor técnico aqui da Coordinação Geral de Saúde Bucal. Queria dar boas-vindas a todos, cumprimentar a todos da mesa, aos participantes. É um prazer, como o João já falou, enorme para nós estarmos aqui. A gente entende que esse espaço, ele é muito valioso, né, para a construção da saúde bucal como um todo. Não poderia deixar de trazer aqui um abraço do nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que já falou que saúde bucal é muito importante, é estratégico e é um ponto muito importante e caro para ele enquanto presidente. Então, a gente está aqui, né? E trago também um abraço da nossa ministra Nízia, do nosso secretário-executivo Berger, do nosso secretário da Atenção Primária e Saúde, o Nézio, que é onde a gente se encontra, né? A gente está, a saúde bucal está alocada aqui dentro da Secretaria de Atenção Primária e Saúde. E aí eu queria complementar que esse é um assunto muito caro para nós, né? Nós estamos em contato junto com a SECTICS, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação do Complexo da Saúde, mais especificamente com o pessoal tanto da Coordenação Geral de Base Química e Biotecnológica, quanto o pessoal da Coordenação Geral de Base Mecânica, Eletrônica e de Materiais, que estão alocados dentro do Departamento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, da SECTICS. Então, a nossa intenção é participar, né? Nesse processo de criação tecnológica e entender como, quais são os insumos que nós poderemos produzir, quais são as novas tecnologias que podem ser adquiridas e usadas. Então, acho que essa parceria com a vigilância, ela faz muito sentido e é muito bem-vinda. No mais, queria agradecer a todos pela presença. Obrigada, Marcos, Vinícius. Mais uma vez, obrigada, doutora Tessa. E eu queria registrar que a nossa gerente geral, ela iria participar desse momento conosco, a doutora Cássia Rangel, mas ela está aqui em São Paulo, estava numa atividade ontem e teve um atraso do voo, então ela está se deslocando, não vai conseguir. Mas, de toda sorte, desejou também um bom evento para todos nós e, assim, vamos dar início à nossa discussão, lembrando que este é o nosso primeiro webinar. A gente tem mais um, pelo menos previsto, e, de repente, assim, desse processo de construção, quem sabe a gente não crie aí outras possibilidades de encontro, para que a gente possa discutir o tema. Então, eu já queria trazer para a nossa pauta, na mesa agora, a nossa primeira palestrante, que é a Gina Mara Coelho de Souza Cardoso. ela é especialista em regulação, trabalha na Gerência Geral de Tecnologias de Produtos para a Saúde, e ela vai, a fala dela, acho que vai trazer, assim, um pouco de elucidação para muitas pessoas que têm dúvidas, que é a respeito da regularização desse produto, né? Para ele entrar no mercado, ficar disponível para a gente utilizar. Então, é como é feito esse processo de regularização dos dispositivos médicos e daí ligados à odontologia, que é o nosso tema. Então, Gina, você tem agora a palavra. Obrigada. Obrigada, Estela. É um prazer estar aqui neste momento, né? Para representar a área de tecnologia de materiais de uso em saúde, e mais abrangente, a tecnologia de dispositivos médicos, dispositivos de produtos para a saúde. Vou ministrar agora um pouco sobre como é o registro e a notificação de dispositivos médicos na Anvisa, né? Compartilhar a apresentação. Estão visualizando? Sim. Ok. Então, como que é feita a regularização dos dispositivos médicos aplicados à odontologia no Brasil, né? Vamos tratar desse tema agora. Então, a principal regulamentação que fala sobre como regularizar o dispositivo médico no Brasil, ela é bem recente, ela entrou em vigor esse ano, em março de 2023, é a resolução RDC 751 de 2022, né? Ela trata das regras de classificação de risco dos dispositivos médicos, os requisitos de rotulagem, de instrução de uso, e os procedimentos para notificação, registro, alteração, revalidação e cancelamento, tanto de notificação quanto registro dos dispositivos médicos. E o que vem a ser um dispositivo médico, né? Um produto médico. Qualquer instrumento, aparelho, equipamento, implante, dispositivos para diagnóstico in vitro, software, material ou outros artigos que sejam destinados para diagnóstico, prevenção, monitoramento, tratamento de doença ou reparação de uma lesão ou deficiência. Também utilizados para investigação ou substituição, alteração da anatomia ou de um processo fisiológico ou patológico e que dão suporte à vida ou manutenção também ou que possam controlar o apoio à concepção e que possam fornecer informações por meio de exames in vitro de amostras provenientes do corpo humano, incluindo órgãos e tecidos, né? Nesse arcabouço também entram os equipamentos ou dispositivos ativos destinados à correção estética e embelezamento e os equipamentos destinados à limpeza, desinfecção e esterilização de dispositivos médicos. Então, assim, é uma gama bem ampla de produtos e que eles não podem ter a ação principal dele alcançada por meio de meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos no corpo humano. E dentro dessa definição entram os produtos usados em ototologia, né? Desde os equipamentos, um aparelho de raio-x até uma resina otontológica, os instrumentais. Então, todos os materiais e equipamentos usados dentro de um consultório otológico, a princípio, entrariam como dispositivos médicos. Com exceção, é claro, dos medicamentos, né? O que eu vou falar agora. A gente, medicamentos como os anestésicos, células, tecidos, os órgãos ou sangue de origem humana ou derivados como plasma sanguíneo, cosméticos, saneantes e a produção alimentícia, eles não são regularizados como dispositivos médicos, eles são tratados por outros regulamentos da Anvisa, são outras áreas técnicas da Anvisa que regularizam esses produtos. Mas, dependendo do produto, eles podem ter características fronteiriças, né? Entre todos esses outros produtos que eu falei que não se enquadram como dispositivos médicos. e aí cabe a Anvisa avaliar em qual área será enquadrada. Também não entra na resolução 751 de 2022, os dispositivos médicos usados ou recondicionados, tem resolução própria para tratar do tema, que é a RDC 79 de 2021, e os dispositivos médicos sob medida, aqueles que são personalizados, que têm os requisitos estabelecidos pelo profissional de saúde, um médico ou dentista, que têm a resolução 305 de 2019 como a resolução que trata de como vai ser a regularização desses tipos de dispositivos médicos. e os dispositivos de diagnóstico in vitro, eles também têm a resolução própria, que é a RDC 36 de 2015. Entre os dispositivos médicos, a gente pode ter algumas isenções de notificação ou registro. Os produtos que são destinados para a investigação clínica, né? Que ainda estão em investigação, em pesquisa clínica, eles não precisam ser regularizados por meio de registro ou notificação na Anvisa, desde que eles atendam aos requisitos de pesquisa clínica estabelecidos em regulamentação própria, em legislação própria. Também, quando formam apresentações comerciais, contemplando dispositivos médicos notificados ou registrados, já regularizados, né? e que estejam em suas embalagens individuais, eles também não precisam ser novamente regularizados na Anvisa. Eles já estão regularizados, é só uma nova apresentação, desde que sejam mantidas a apresentação íntegra e contendo rótulos, as informações, conforme já a Anvisa nos respectivos registros ou notificações. Também, produtos que são utilizados como acessórios dos dispositivos, que auxiliam a função dos dispositivos médicos, quando são descritos dentro do próprio registro do dispositivo médico principal, eles não necessitam de um registro ou notificação própria, eles são abarcados dentro do registro do dispositivo médico principal. E como que é feita a classificação de risco desses dispositivos médicos, né? Ela é baseada principalmente pelas regras de classificação com base em pilares como duração do contato, o tempo que o produto vai ficar em contato com o paciente ou o usuário, o nível de invasividade, né? Se ele vai ser em contato somente com a pele íntegra ou ele vai entrar dentro do corpo humano em contato com a mucosa ou dentro do sistema sanguíneo. e aí qual parte do corpo humano que vai estar em contato. E tendo como base também a indicação de uso desses produtos, as consequências possíveis de falhas e as tecnologias associadas. Com base nisso, a regulamentação da Anvisa estabeleceu 22 regras onde que vão ser estabelecidos como esses dispositivos médicos vão ser classificados. Os dispositivos médicos não invasivos, eles estão acrupados dentro das regras de 1 a 4. Os invasivos dentro das regras de 5 a 8. Os dispositivos médicos ativos ou equipamentos dentro das regras 9 a 13, incluindo dentro dessas regras a regra 11 que trata especificamente dos softwares médicos. E temos regras especiais que vão das regras 14 a 22 que tratam de dispositivos que vão fazer limpeza e desinfecção de produtos. Aqui na imagem, não sei se dá para identificar bem, mas são tablets para limpeza de deitadura, de próteses potais. Dispositivos que têm características não tecnológicas como materiais. Eles têm a regra própria também, a regra 19. Então, dentro dessas regras, ele vai estabelecer critérios para classificação de risco do produto. E dentro dessa classificação de risco, nós temos quatro grupos de risco sanitário, do baixo risco ao máximo risco. Por exemplo, no risco 1, no baixo risco, nós temos instrumentais de uso reutilizáveis, tipo o espelho clínico, pinça, o explorador, o suno exploratório. De médio risco ou classe de risco 2, por exemplo, os dispositivos utilizados para restauração dentária, como as resinas odontológicas. De alto risco, aí os produtos mais invasivos, que ficam mais tempo em contato com o paciente, como os implantes dentários e os componentes para a confecção da parte restauradora, como os pilares odontológicos. E, no máximo risco, são produtos que têm características ainda mais especiais, por exemplo, produtos que têm origem animal ou então que são absorvidos, como, por exemplo, a gente tem os enxertos ósseos, os substitutos ósseos, eles podem ser tanto de origem animal ou sintética, mas geralmente são absorvíveis. Então, isso, eles têm riscos intrínsecos associados que ampliam a classe de risco desse tipo de produto para o máximo risco. Considerando essas classificações, a gente pode ter dois tipos de regularização de produtos aqui dentro como dispositivo médico na Anvisa. Nós temos os produtos notificados, objetos de notificação e os produtos, objetos de registro. Notificação seriam os produtos de baixo risco e médio risco. Eles são dispensados de revalidação, eles são produtos que têm baixo risco intrínseco. A Anvisa delegou para a empresa, a fabricante, a responsabilidade maior para a informação do produto e a comercialização deles. Já o registro, por ter um risco maior intrínseco, eles são objetos de maior avaliação por meio da Anvisa, a análise mais criteriosa da documentação desse tipo de produto e eles devem ser revalidados a cada 10 anos. E o que seria, então, especificamente, tratando de cada um desses requisitos de agrupamento, o que seria a notificação? A notificação do dispositivo médico é um ato de comunicação que Anvisa a intenção de comercialização. Ele representa a comprovação do direito de fabricação ou importação do dispositivo médico dispensado de registro de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 25 da lei 6360 de 1976 e são aqueles que, como já comentei, de classe de risco um ou dois. O peticionamento é feito na Anvisa. Então, assim, apesar da Anvisa não apalhar a documentação de notificação, ela pode ser objeto de auditorias e que podem resultar em solicitação de conformações adicionais ou até cancelamento da notificação, né? Então, a empresa tem que peticionar o assunto e ele vai ser notificado com base nas informações no formulário que ele apresenta para a Anvisa. O registro de dispositivo médico, ele, como já é um ato privativo da Anvisa, ele também se destina a comprovar o direito de fabricação e importação do produto de acordo com a lei 636076, são aplicados para os produtos de alto risco e máximo risco, também precisam ter o peticionamento realizado na Anvisa para poder ser avaliada a documentação. com a RTC751 ficou estabelecido um dossiê técnico para apresentação das informações detalhadas desses produtos para a Anvisa, a gente observa dados de fabricação, a rota tecnológica de fabricação do produto, observa informações de segurança e eficácia do produto, desempenho, onde são apresentados resultados de testes para comprovação da segurança e eficácia, dependendo do produto, vão ser apresentados resultados de pesquisas clínicas, então, é onde é avaliada a segurança e eficácia do produto. O dossiê técnico também se aplica para os produtos de notificação, mas ele não é apresentado na Anvisa durante a notificação, ele é objeto de fiscalização, fiscalização a qualquer momento pela Anvisa, né? Então, quais são os procedimentos para notificação, né? Então, a empresa tem que instruir a documentação de acordo com a RTC 751, observando alguns pontos específicos apresentados em checklist de acordo com cada assunto de protocolo. A Anvisa vai avaliar aquela documentação, principalmente na cara nos processos de registro e pode ser solicitada as informações adicionais, dependendo do produto, onde são geradas as exigências técnicas, mas também, dependendo do conteúdo que é apresentado na Anvisa, é possível fazer o interferimento sumário da petição, caso a documentação não esteja corretamente instruída, quando a gente observa a ausência de documentos exigidos na regulamentação, leis, formulários ou declarações preenchidas de forma incompleta ou com informação faltante ou documentação obsoleta, quando não são apresentadas evidências clínicas para a segurança e desempenho do produto e, principalmente, quando os produtos são inovadores e outras inconsistências também podem ensejar no interferimento sumário do processo. Então, como já comentei, a notificação e a alteração da notificação não são analisadas, mas podem ser realizadas avaliações documentais ou fiscais por meio de triagem e auditoria a qualquer momento pela Anvisa. A manutenção da notificação e do registro é vinculada ao cumprimento de boas práticas de fabricação, assim como dos requisitos essenciais de segurança e desempenho. Esses requisitos essenciais de segurança e desempenho estão estabelecidos na RDC 546 no meio de 2021. E é onde especifica alguns critérios mínimos que devem ser avaliados pelo fabricante para demonstração de segurança e do desempenho do produto. Então, para o registro, a certificação de boas práticas de fabricação é um documento essencial para poder ocorrer a concessão do deferimento do registro do produto. Os formulários de petição e instruções de uso, os manuais do usuário operador e modelos de fotolagem devem ser sempre apresentados no idioma português para a população poder identificar corretamente as informações necessárias para a segurança e uso do produto. Só que os demais documentos técnicos podem ser apresentados em idioma estrangeiro também, como o espanhol ou inglês. Caso venham em outros idiomas, é necessário a tradução da documentação para nós avaliarmos. E alguns produtos, como uvas de procedimentos bucocirúrgicas, por exemplo, eles são objeto de certificação compulsória e eles passam pela avaliação no sistema brasileiro de avaliação da conformidade e eles só podem ser comercializados e importados se estiverem com esse certificado de conformidade vigente. e quem é o responsável, quem é que peticiona esse processo de registro ou de notificação para a Anvisa para dispositivos médicos? O solicitante é uma pessoa jurídica, uma empresa pública ou privada que vai encaminhar petições para a Anvisa e a partir do momento que esse processo é acatado, é deferido, ele passa a ser o detentor de notificação de registro e para ser esse detentor de notificação ou registro essa não passa a ser uma empresa, uma pessoa jurídica, ela precisa também ter uma autorização de funcionamento emitido da Anvisa para exercer essas atividades ou de fabricação ou de importação de acordo com a lei 6.3.76 ou decreto 8.077 de 2013, além de outros requisitos estabelecidos em reclamamentação da Anvisa. caso esse detentor de notificação de registro não pretenda mais comercializar o produto no Brasil, ele deve peticionar o seu cancelamento. Também ocorre que o projeto do dispositivo pode sofrer alterações e aí essas alterações podem necessitar de serem avaliadas pela Anvisa. Tem regulamentação própria que trata do tema também e dependendo do tipo de alteração, por exemplo, uma alteração de fabricante, uma alteração do fluxo de fabricação são alterações que são necessárias à avaliação da Anvisa, principalmente no processo de registro e que precisam da autorização da Anvisa para poder ocorrer essas alterações de fato para a fabricação, principalmente quando os produtos são fabricados aqui no Brasil. e devem ser sempre comunicadas pelo detentor do registro ou da notificação da Anvisa. E no caso das alterações que precisam de aprovação prévia da Anvisa, elas somente poderão ser divulgadas no mercado brasileiro após a publicação no Diário Oficial da União. Toda comunicação ou publicidade do dispositivo médico, ele deve sempre guardar estreita concordância com as informações que foram apresentadas à Anvisa dentro do processo de registro ou notificação. Informações que não correspondem àquilo que foi deferido no processo, elas podem resultar em sanções administrativas pela Anvisa para as empresas. Então, as informações de rotulagem e de instrução de uso estão previstas na sessão 1 do capítulo 6 da RDC 751. Eu trago alguns pontos aqui mais específicos de equipamentos que eles precisam ter uma etiqueta em D-Level afixada, excluindo os equipamentos que não são implantáveis e são de uso único. E também a Anvisa permite que produtos não tenham a sua instrução de uso junto à sua apresentação comercial desde que elas não sejam para uso leigo no caso de materiais de uso em saúde e no caso de equipamentos elas não podem ser para equipamentos de uso doméstico em geral ou por operação por leigos. Aí é necessário que dentro da apresentação comercial o produto venha com a instrução de uso impressa para o usuário poder avaliar aquela instrução antes de fazer o uso do produto. É obrigatório que o detetor do registro de notificação apresente as instruções de uso em base de dados da Anvisa. Essas instruções de uso podem ser consultadas no sítio eletrônico da Anvisa esse aqui é o link que nós temos nessa consulta Anvisa por meio dele você tendo o número do processo ou o nome do produto comercial ou o número de registro você faz a consulta e tem informações não só da instrução de uso mas da vigência do produto se o registro como eu falei ele tem qualidade de 10 anos então você pode avaliar se aquele registro está válido ou já foi vencido porque caso esteja vencido o produto não pode ser mais exposto a comercialização após o vencimento do registro caso ele seja fabricado a posterior daquele prazo então assim traz muitas informações que podem ser consultadas por qualquer agente externo na Anvisa como já falei as notificações dos registros eles são publicados no diário oficial todas as notificações de infração sanitária impostas em legislação ao regime de registro do dispositivo médico também se aplicam às notificações a documentação para regularização é ampla varia de acordo com o assunto com o tipo de produto e nós temos nesse link aqui informações sobre os códigos de assunto formulários de petição declarações que devem ser apresentadas durante o pensionamento do processo além de também termos publicado manuais e guias de orientações no site da Anvisa como a resolução 7.5.1 é recente entrou em vigor também agora nesse ano em 2.1. março também publicamos perguntas e respostas para orientações sobre as alterações e modificações que tivemos nessa regulamentação e orientações para os usuários aqui eu encerro uma apresentação breve o assunto é extenso a gente poderia falar aqui a tarde inteira sobre o registro mas passa a palavra agora aos demais colegas obrigada obrigada Gina obrigada pelo seu tempo obrigada pela sua fala sempre muito importante ter a participação da gerência geral de tecnologias de produtos para a saúde falando sobre a regularização do produto acho que foi muito clara a sua fala sobre esse processo e já deu aqui informação inclusive da onde eu posso buscar informações desse produto no site então assim mais uma vez te agradeço o seu tempo e já quero introduzir aqui a fala do Romério José Romério Rabelo Melo também especialista em regulação e vigilância sanitária trabalha na gerência geral de fiscalização de produtos sobre vigilância e ele traz agora a gente falou da regularização do produto então o produto para entrar no mercado precisa a empresa precisa ter a ARP o produto precisa ter registro ou ser notificado mas agora ele veio para a vida real então agora o Romério nos traz a visão na perspectiva da fiscalização sanitária da importância do monitoramento da segurança desses dispositivos aplicados à odontologia obrigada Romério a fala é sua boa tarde obrigado Estela primeiro quero agradecer o convite a gerência de tecno e vigilância em nome da nossa coordenação de inspeção de fiscalização de produtos para saúde que é a CEPROD é um prazer muito grande a gente estar tocando nesse assunto que é de grande importância principalmente para todos os profissionais da odontologia que trabalham no seu dia a dia e muitas vezes carece informação desse tipo de informação de vigilação sanitária então muito obrigado pelo convite hoje hoje eu vou falar em nome da coordenação de inspeção de fiscalização de sanitário de produtos para saúde a CEPROD que é a nossa é a coordenação no qual eu estou lotado e faz parte da gerência de inspeção e fiscalização sanitária que é a GIPRO e também que faz parte a GIPRO da gerência geral que é a GGFIS que é a gerência geral de inspeção de fiscalização sanitária onde nós estamos no organograma da Anvisa sobre os cuidados da quarta diretoria que tem como diretor do senhor Romerson Rodrigues bom primeiro uma coisa que a gente deve nunca esquecer de dois objetivos muito importantes da fiscalização sanitária no sistema nacional de vigilância sanitária o SNVS que é composto pela Anvisa e pelos órgãos estaduais e municipais de vigilância sanitária isso aí forma o sistema nacional de vigilância sanitária as duas principais importâncias que é a proteção e a promoção da saúde da população a vigilância sanitária ela tem que ela protege a população quando ela faz a minimização dos riscos da saúde decorrente da produção e do consumo de bens e serviços e ela promove a saúde da população quando ela melhora o acesso a bens e serviços de produtos com qualidade e segurança falar sobre tecnologia médica a gente tem que também mostrar como funciona o cenário regulatório desse dispositivo médico como a gente pode ver aqui é um cenário que ele tem constantemente como já foi falado por nossos colegas que abriram a reunião é um cenário que constantemente o mercado ele é bombardeado por produto de novas tecnologias tecnologias muito complexas e eles têm vários atores envolvidos como a gente pode mover é uma teia de atores que envolve nesse cenário regulatório que mais parece um cabo de força né cada ator que aqui é apresentado nesse slide ele ele exerce uma força e é onde a vigilância sanitária com seu poder regulatório ele tem que coordenar essa força para que as coisas sejam justas e a gente possa ter no mercado nacional produto de qualidade produto acessível e produto de segurança ao paciente então quando a gente fala no cenário regulatório do dispositivo médico a gente está apresentando esse cenário que é um cenário de quem tem mais força e quem tem mais condições pode determinar algumas inserir alguns novos equipamentos e para isso a regulação sanitária ela tem que ser forte para que possa deixar por igual essas forças quais são os alvos das fiscalizações sanitárias que a gente trabalha especialmente em dispositivo médico nós trabalhamos com empresas com denúncias denúncias reclamações de empresas sem autorização de funcionamento são aquelas empresas que estão no mercado comercializando produto médico mas elas não são registradas elas não têm autorização de funcionamento isso é uma irregularidade são os produtos sem registro aquele produto que foi importado ou aquele produto que foi produzido sem avaliação da Anvisa ou da Vigilância Sanitária é considerado um produto sem registro são os produtos falsificados que constantemente estamos deparando no mercado brasileiro a inserção de produtos falsificados a gente vai falar um pouco mais na frente sobre eles temos propaganda e publicidade irregular de produtos sujeitos à Vigilância Sanitária que hoje em dia com o crescimento e a facilidade do acesso à internet o acesso online a muitas pessoas a gente tem que ter um trabalho muito grande de monitoramento dessas propagandas para que a gente não esteja divulgando gato por lebre então a fiscalização e o monitoramento de propaganda e publicidade irregular é uma ação muito importante da Vigilância Sanitária temos também produtos com desvio da qualidade então é um outro tipo de reclamação que é um alvo da ação de fiscalização sanitária e aí para a gente começar a aprofundar a gente precisa entender dois tipos de conceito de notificação em Vigilância Sanitária em inspeção sanitária nós temos aquela reclamação ou aquela aquela denúncia que é caracterizado que caracteriza-se como um evento adverso que é uma suspeita de agrava a saúde de usuário ou um paciente que ocorre durante o uso rotineiro de um produto ou seja quando esse produto foi realizado nas condições e parâmetros prescritos pelo fabricante em resumo é quando acontece um incidente que resulta danos à saúde você vai usar um produto para a saúde e aquele produto para a saúde ele causa um dano ele causa um evento adverso então esse tipo de reclamação esse tipo de denúncia ela se caracteriza como um evento adverso sempre ela vai ter um dano associado ao paciente e outro tipo de reclamação são as queixas técnicas que é qualquer suspeita de irregularidade técnica ou legal relacionada a empresa ou de produtos que não atendam as exigências de qualidade e segurança para a saúde ou seja as queixas técnicas é um é um defeito pode ser um defeito visível naquele produto que antes muitas vezes antes de ser consumido ele é identificado então ele não causa um incidente porque ele é identificado antes então a queixa técnica é uma suspeita de irregularidade é um produto que está sem um registro é um produto que era para ser estéreo numa embalagem estéreo veio está sendo comercializado numa embalagem aberta esse tipo de reclamação e as queixas técnicas elas podem ser divididas em cinco tipos que é o desvio da qualidade que é quando você suspeita de problema da qualidade do produto eu estou acostumado a comprar sempre um produto que ele vem em dupla embalagem e esse produto estou comprando agora só vem numa embalagem primária opa então isso aí pode ser uma suspeita de problema da qualidade era um produto que eu comprava que ele sempre vinha da cor vermelha e agora ele está vindo da cor amarela então isso pode ser uma suspeita de problema da qualidade do produto ter os produtos falsificados que é quando você tem dúvidas sobre a origem da fabricação do produto ou você suspeita de uma cópia de um produto que não foi realizado pelo fabricante então isso hoje em dia é bem comum principalmente para aqueles produtos de um maior valor o maior valor financeiro é onde ocorre muita falsificação produto sem registro é aquele produto que você tem dúvidas sobre a regularidade dele se ele de fato está registrado na Anvisa você olha na embalagem primária do produto você não consegue identificar onde está aquele registro você olha na embalagem secundária no documento interno e você não consegue identificar o registro do produto na Anvisa então isso causa dúvida então entra como uma queixa técnica de produto sem registro a empresa sem AF aquela empresa que não é regularizada na Anvisa ela é uma empresa no qual ela está fazendo produto para a saúde vendendo e ela não tem registro sanitário na Anvisa então isso é uma queixa técnica também e por fim outras práticas irregulares que é qualquer suspeita de irregularidade não descrita assim muitas vezes pode ser um estabelecimento que não tem um profissional é responsável por ela então há outras práticas irregulares tem muita coisa envolvida para se classificar como outra prática irregular e aí quais são as fontes de informações que a Anvisa trabalha que a vigilância sanitária estadual ou municipal trabalha a gente tem muitas vezes a mesma reclamação ela entra por vários campos como a gente pode ver ela pode vir através do FalaBR ela pode vir através das mídias da internet do próprio Facebook de Youtube da rede Sentinela dos hospitais então as fontes de informação de suspeita de irregularidade elas são múltiplas e a gente que trabalha com o SNBS a gente tem que entender cada fonte fazer um tratamento adequado e uniformizar essas fontes para que não tenha duplas informações então a gente à medida possível que a gente recebe essas informações de várias fontes a gente filtra e informa ao Notvisa então a gente é uma forma de ter uma filtragem dessa múltipla entrada a gente insere o registro no Notvisa muitas vezes você recebe uma reclamação via até e-mail alguém que manda e-mail e a gente vai ver no Notvisa aquela informação não está no Notvisa então o profissional do SNBS ele pode sim organizar e inserir a sua reclamação no Notvisa então a gente faz um esforço muito grande o SNBS para que a gente tenha o sistema de notificação para vigilância sanitária do Notvisa como uma fonte única de informações a serem tratadas a serem tratadas e aí como é que se funciona a partir dessas reclamações do recebimento dessas reclamações como é que se funciona o processo de fiscalização das queixas técnicas e dos eventos de diversos interesses de vigilância sanitária a gente sabe que como eu falei o SNBS ela é composto pela Anvisa o estado e o município com responsabilidade compartilhada a gente sabe que nós da Anvisa nós não temos pernas nem braço suficiente para cobrir todo o país e aí a importância das vigilâncias estaduais e vigilâncias municipais serem nossos parceiros e trabalharem em conjunto formando o SNBS então a responsabilidade é compartilhada e também é com ações descentralizadas com as visas estaduais e municipais então o nosso maior esforço enquanto órgão federal é o que? capacitar os nossos colegas de vigilância estadual e municipal para que eles possam fazer a sua ação descentralizada e a gente sabe que quando a ação é tomada no âmbito municipal ou âmbito estadual muitas vezes essa ação ela pode ser mais rápida então a medida preventiva ou a medida corretiva ela é tomada de uma forma mais rápida porque a ação foi local então cada vez mais a gente trabalha com a ação com a implementação da descentralização das ações de fiscalização e da vigipós essa descentralização ela é baseada em dois grandes conceitos em dois grandes pilares que é a complexidade da ação e a capacidade operacional então a cada vez que a complexidade que a gente consegue identificar ações menos complexas a gente consegue descentralizar mais para os para os municípios e também a gente avalia a capacidade operacional né muitas vezes cada vez mais quando estados e municípios eles vão se tornando mais fortalecido na forma de capacidade operacional e técnica essas ações elas podem ser cada vez mais descentralizadas então são esses dois pilares que a gente descentraliza as ações de vigilância sanitária e agora a gente vai falar mostrar um pouquinho o que é que os nossos bancos de dados falam falam sobre esse tipo de reclamação qual o tipo de reclamação que a gente recebe dos dispositivos médicos relacionados a odontologia então essa a fonte de dados foi do Notivisa nosso período de análise que nós vamos apresentar hoje é do ano 2017 até novembro de 2023 então nós temos uma boa série histórica desses produtos e o nível que nós vamos mostrar é um nível nacional não vamos abrir muito né então o primeiro esse primeiro slide ele é o número de notificações notivisa de interesse da odontologia por tipo de notificação de 2007 a 2023 uma coisa importante a gente dizer que 99,7% das notificações elas são relacionadas a materiais e somente 0,3% das reclamações ou denúncias elas são relacionadas a equipamento então basicamente a grande maioria das reclamações relacionadas a materiais de interesse da odontologia então nessa cor amarela amarelo queimado nós temos os eventos adversos na cor azul a coluna de cor azul as queixas técnicas e a coluna de cor verde é o total de notificação a gente observa que no ano 2014 e 2015 teve um grande aumento nas notificações e a gente quando foi avaliar a gente viu que foi a participação das empresas a fazerem a sua notificação no notivisa então a gente observa que a partir de 2014 esse número de notificação ele tem ele tem crescido em relação aos anteriores mas nos preocupa é que 2014 2015 foi o boom depois ele apresentou uma leve tendência de declínio nessas notificações então essa fala de hoje ela é muito importante para que a gente consiga sensibilizar aos nossos colegas profissionais de a importância que eles têm em notificar em reclamar para a Anvisa os desvios da qualidade os eventos adversos e as queixas técnicas dos produtos que eles normalmente no seu dia a dia eles trabalham então é muito importante porque somente com essa informação é que a gente pode ter alguma ação sanitária então esse segundo slide ele mostra a origem dessas notificações a gente observa que a região sul e sudeste do país são as regiões que mais apresentam notificações e por sua vez a região norte e a região nordeste do Brasil são regiões que tem uma participação muito pouca nas notificações dos produtos da odontologia então é importante que a gente fale para os profissionais dessa região norte centro-oeste e nordeste porque o material médico dispositivo médico ele não reconhece fronteira então o mesmo equipamento o mesmo material que está sendo reclamado lá em São Paulo ele pode muito bem estar sendo comercializado na região nordeste na região norte e a gente não está conseguindo identificar essas reclamações então é importante que a gente possa falar para os colegas profissionais da região norte nordeste centro-oeste para que eles sensibilizem a importância de estar em alerta a ver o desvio da qualidade em ver as reações adversas e as suas queixas técnicas dos produtos dos seus consultores então Paraná e São Paulo e Minas Gerais são os três estados que mais notificados eventos adversos e queixa técnica de produtos de interesse da odontologia e aí quando a gente vai abrir essa informação para ver quem é o pessoal que está notificando o Notivisa quem é que está reclamando do Notivisa a gente vê que a empresa o profissional da empresa a empresa ou seja ela importadora ou distribuidora ela é 76% responsável por essas notificações então a gente vê aqui somente 1% das reclamações vieram dos profissionais liberais e a gente sabe que os profissionais liberais são eles que estão utilizando os equipamentos os dispositivos os materiais de odontologia é eles que conseguem no dia a dia identificar o desvio da qualidade a baixa a baixa qualidade do produto o evento adverso aquele produto que o paciente reclamou para o seu dentista ele consegue entender e consegue identificar no entanto ele não está notificando o sistema nós só temos das notificações desses 15 anos 2007 até 2023 são 17 anos somente 1% dessas reclamações elas vieram do profissional liberal e isso nos preocupa é importante que a gente tenha um maior engajamento desse profissional ao reclamar ao sistema notivista das queixas técnicas que ele identifique dos seus produtos e aí quando a gente vai ver quais são os produtos mais reclamados aqui esse slide ele apresenta os 10 principais produtos notificados como um evento adverso quais são os 10 principais produtos que apresentaram evento adverso na odontologia como primeiro lugar o implante dentário basicamente 99% das notificações que estão relacionadas a implante dentário onde a causa do evento adverso identificado foi a falha no processo de osso integração de um implante dentário a gente sabe que essa falha no processo muitas vezes não é devida a baixa qualidade do produto pode ser devido a uma série de fatores mas também existe a possibilidade de ser problema de fabricação do produto e se isso é problema da fabricação do produto problema no tratamento da superfície daquele implante isso é um problema de boas práticas de fabricação e isso sim pode ocasionar uma falha no processo de osso integração então é importante que vocês dentistas profissionais dentistas da odontologia que fazem implante quando identificarem essa falha no processo de osso integração notifiquem para a visa a gente precisa estar sabendo e precisa identificar onde que essas falhas estão ocorrendo dentro do processo fabrico e segundo lugar são as máscaras de proteção essa máscara de proteção ela cresceu bastante isso está inserido junto por conta da 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 do covid né mas o terceiro produto que a gente recebe muita reclamação principalmente com relação a falsificação são as limas odontológicas né as limas odontológicas é um dos produtos materiais que mais sofrem a ação de falsificadores então é muito importante que a gente também esteja em alerta no momento de fazer a compra desse produto né a distribuidora a casa dental que eu estou comprando ela é registrada ela tem um alvará sanitário o produto que eu estou comprando tem registro sanitário então isso é muito importante para que você quando for adquirir você fazer esse tipo de interrogação temos as brocas também as louvas de procedimento parafuso ortodôntico instrumentais de uso odontológico os brackets aliadores ortodônticos então dentro de todas as notificações de evento adverso esses foram os dez principais produtos que causaram o evento adverso sendo como eu falei no início 99,9% os implantes dentários da falha do processo de osso integração e aí quando a gente traz essa mesmo olhar essa análise dos principais produtos notificados como queixa técnica que é aquilo que eu falei que é um problema relacionado à qualidade do produto nós temos em primeiro lugar as máscaras de proteção os fios de sutura as limas as luvas de procedimento instrumentais de uso odontológico bracket implante odontológico sugador de saliva e aparelho ortopedia dos maxilares então a gente consegue através da notificação identificar e aí identificando esses produtos mais reclamados a gente consegue fazer um programa de monitoramento mais fidedigno então por isso que é a importância da notificação e aí quando a gente recebe essa reclamação faz muitas vezes a investigação e aí a gente faz o que? publica medidas sanitárias essas medidas sanitárias elas podem estar relacionadas à suspensão da fabricação do produto pode estar suspensão da distribuição da comercialização então a gente observa pela série histórica que a gente vem uma tendência de aumento nessa publicação de medidas então a gente conseguiu melhorar a notificação e com isso o quantitativo de notificação e com isso a gente consegue fazer um maior número de publicações de publicações a gente vê nesse quadro aqui quando eu coloco na linha em amarelo estão as notificações do Notivisa e na coluna estão o número de publicações se a gente for ver analisar a tendência dessas duas informações a gente vê que o número de reclamações de notificações ele é muito maior do que o número de publicações claro isso é óbvio até porque muitas vezes o mesmo produto ele é reclamado várias vezes no Brasil todo mas uma coisa que a gente pode fazer uma crítica a análise desse dado é que considerando o número de notificações o número de publicação ainda é muito pouco né então por que que a gente não consegue fazer mais ação sanitária considerando o volume de reclamação então são vários motivos um deles é a questão da qualidade da informação muitas vezes você recebe uma notificação ou uma reclamação e aquela notificação ela não é suficiente clara para que a gente faça uma publicação de uma medida sanitária então é essa a importância dessa nossa fala também para que juntos o profissional que mexe com esses produtos da lotologia a vigilância sanitária municipal e a vigilância municipal estadual e a Anvisa elas possam melhorar o processo de fiscalização para que a gente possa fazer aquele lá aquela nossa missão primordial que é promover a saúde da população então é é uma é um apelo que a gente faz aos primeiros notificadores notifique os seus eventos adversos notifique as suas queixas técnicas e para a gente poder trabalhar melhor e aí fazer um maior número de publicações de medidas sanitárias e aí uma uma parte informativa também é onde eu posso achar eu sou um profissional um exemplo eu sou um dentista do interior do Ceará ou então do interior da região da Amazonas onde que eu consigo achar as publicações dos produtos e empresas irregulares do site da Anvisa então nesse endereço https consulta.anvisa.gov.br você tem uma você abre a página de consultas e você consegue identificar aquele produto que eu estou usando no meu consultório aquele implante que eu estou usando no meu consultório ele tem certificado de boas práticas de fabricação então eu consigo ver aquela empresa que está fabricando esse produto ou aquela empresa que está vendendo aquela minha linha a minha linha ortodôntica ela tem funcionamento de empresa o produto está regular então eu consigo eu mesmo tendo acesso à internet consigo achar isso no site da Anvisa e aí eu consigo evitar comprar produtos falsificados comprar produtos que não estão registrados então isso é uma já é uma coisa que é possível você fazer enquanto profissional de saúde e aí para finalizar a nossa fala a gente sabe que existe muitos desafios na área de fiscalização e monitoramento de dispositivo médico porque o aumento da diversidade completada de tecnologias ele gera novos riscos à saúde muitas vezes riscos que a gente nem conhece ainda novas situações de exposição que a gente não conhece então é importante que a gente esteja atento a utilizar esses produtos nos consultórios a crescente globalização e terceirização das cadeias produtivas no mundo isso é uma realidade muitas vezes um simples implante odontológico ele passa por antes de chegar na sua mão ele passa por três, quatro países três, quatro cadeia produtiva para que termine o produto então a terceirização das cadeias produtivas é uma coisa que deixa complexo a fiscalização mas isso é importante que a gente tenha a consciência disso e a importância do monitoramento desse produto e esse cenário de complexidade de tecnologia o aumento da globalização ele exige cada vez mais respostas rápidas principalmente por parte dos reguladores sanitários a população cada vez mais ela cobra da fiscalização ela cobra da vigilância sanitária resposta e isso é importante que a gente tenha técnicos de vigilância sanitária capacitados principalmente para tratar os eventos adversos e monitorar as queixas técnicas então isso fortalece as ações de vigilância sanitária por fim ainda permanece uma grande subnotificação de eventos adversos no nosso profissional no notivisa a gente tem na literatura de monitoramento de eventos adversos a gente sabe que o profissional da odontologia é um dos profissionais que menos notifica a gente sabidamente tem vários estudos que mostram que os profissionais da enfermagem farmácia e medicina são os profissionais que mais notificam eventos adversos e queixas técnicas e os profissionais de odontologia eles notificam muito pouco então por isso que é muito importante essa nossa fala direcionada aos dentistas para que eles reconheçam a importância que é do seu trabalho para nós da vigilância sanitária então eu quero finalizar e agradecer muito a essa oportunidade de falar e dizer que nós estamos sempre abertos para fazer capacitações fazer palestra e mostrar que a gente fortalecendo a vigilância da pós-comercialização fortalecendo a fiscalização sanitária a gente está promovendo e protegendo a saúde da população muito obrigado Obrigada Romério obrigada pela sua fala é sempre muito importante a gente trazer esse olhar da fiscalização do que está sendo feito é sempre uma dúvida fiz uma notificação que acontece com isso então tem um processo de trabalho e que impacta como você disse a questão da segurança do paciente proteção e promoção da saúde de forma geral e assim passamos pela regularização tivemos a fiscalização o espaço de trabalho o olhar só que esse produto ele tem uma concretude no seu uso ele é utilizado no espaço de saúde um serviço de saúde no hospital ou um consultório e agora a gente vai trazer para a nossa fala aqui para o nosso evento nosso debate a fala da área de gerência agência geral de serviço de saúde então quais são os desafios da implantação das boas práticas de funcionamento do serviço de odontologia para o fortalecimento da rede de saúde bucal que é bem amplo e quem vai quem topou esse desafio conosco foi a Letícia Lopes Quirino e ela é especialista em regulação e trabalha na agência geral de serviço de saúde então Letícia muito obrigada pelo teu aceite e a fala é sua agora Joia Estela eu é que agradeço a oportunidade de participar do evento trago uma boa tarde a todos e como a Estela já adiantou sou especialista em regulação sanitária mas sou dentista de formação e hoje aqui representando a gerência geral de tecnologia e serviços de saúde da terceira diretoria para a gente falar um pouquinho sobre os desafios na implantação então das boas práticas de funcionamento de um serviço de odontologia para fortalecer a nossa rede de saúde bucal e a gente enfrenta esses desafios por meio de um projeto de gestão do risco sanitário na assistência odontológica então vou trazer um pouquinho para vocês desse projeto que a GGTS vem desenvolvendo desde 2020 onde a gente encontra a utilização dos dispositivos médicos e onde ocorrem os eventos adversos as queixas técnicas que o Romero acabou de falar para a gente o desenvolvimento desse projeto então ele está num contexto um contexto de muitos profissionais muitos serviços de saúde muitos serviços dados recentes de dezembro do nosso conselho de odontologia nós temos hoje 403.575 dentistas registrados nos conselhos no Brasil um total de 75.430 clínicas odontológicas e dados do MEC um número bastante grande também de instituições de ensino superior em odontologia e esses dentistas estão nessas clínicas esses serviços eles estão mais concentrados na região sul-sudeste trazendo uma grande densidade em algumas regiões e às vezes um acesso mais difícil em outras regiões acesso tanto para o acompanhamento da vigilância sanitária quanto para o acesso a determinados parâmetros de segurança mas esse contexto não é só de muitos profissionais e muitos serviços é um quando a gente compara os dados que a gente tem então do conselho que traz um dado de registro de profissionais estabelecimentos com dados oficiais do nosso sistema de gestão a gente ainda encontra um contexto de dificuldade de acesso aos dados e de harmonização desses dados para a gente ter uma ideia no ano passado em 2022 a gente tinha um total de estabelecimentos odontológicos pelo antigo cadastro nacional de estabelecimentos de saúde de 91.638 ou seja ultrapassando aquilo que a gente tinha registrado pelo CFO com o novo dispositivo do Senes que excluiu serviços que estavam desatualizados que não estavam mais em funcionamento esse total de serviços em atenção e saúde bucal como eles são chamados agora dentre os serviços especializados pelo Senes fica bem abaixo daquele que a gente tem registrado no conselho então como gerenciar risco de serviços onde a gente tem uma inconstância uma falta de harmonização desses dados então a vigilância sanitária de serviços de saúde tem trabalhado algumas estratégias para alcançar ainda um pouquinho desse nosso panorama dessa nossa contextualização aqui eu trago os dados de denúncias que a gente recebe aqui na Anvisa aqui em cima de 2019 aqui embaixo de 2020 porque dados antigos né Letícia porque esses dados são de antes da pandemia nós tivemos uma modificação tanto na forma de recepção desses dados a gente tinha o falecido form SUS e atualmente a gente não tem mais o form SUS a gente tem outra forma de captação via Lime Survey que nos obrigou a interromper um pouquinho e modificar a nossa forma de captação e uma mudança também no perfil de notificação de denúncias mas em 2019 2020 que traz um dado bastante consistente para a gente a gente consegue observar que em 2019 os serviços de odontologia corresponderam ao terceiro serviço mais denunciado dentre aqueles que a gente recebe aqui em 2020 ele cai para quarto lugar mas ainda assim corresponde a 8% de serviços ficando à frente ainda de serviços muito complexos e muito que trazem um risco bastante grande como por exemplo o TI então a gente vê que é um desafio é muita gente é falta de dados é um serviço que tem causado preocupação à população a ponto dela trazer denúncia para a gente mas como é que é o foco da ação de vigilância sanitária em serviços de saúde para esse gerenciamento essa gestão do risco o foco é no gerenciamento do risco sanitário o que vem a ser então o gerenciamento do risco sanitário são ações que não deixam de ser de orientação política e administrativa e que vão ponderar as alternativas que a gente tem as alternativas políticas para selecionar uma ação regulatória que leve em conta o resultado de uma avaliação de risco que foi feito com algumas preocupações sociais e econômicas que estão postas nesse cenário que a gente trouxe então são essas ações é que vão formar o gerenciamento de risco o desenvolvimento então desse projeto essas ações elas são realizadas pela GGTS e pela Anvisa de acordo com as suas atribuições legais então já lá desde a lei 8080 a gente tem como uma atribuição da vigilância sanitária o controle da prestação de serviços que se relacionam direto ou indiretamente com a saúde e dentro da agência é uma atribuição da gerência geral de tecnologia em serviços de saúde propor minutos de atos normativos elaborar instrumentos técnicos e levando em conta nesses instrumentos nesses atos normativos sempre a qualidade e segurança do paciente na prestação desses serviços deve ser uma prioridade da área então é nesse contexto que se desenvolve o nosso projeto de gerenciamento de risco para o Brasil mas vamos analisar um pouquinho como é que está hoje a partir qual é a nossa linha de base para melhorar o gerenciamento como é que a gente está hoje com o gerenciamento da assistência odontológica no Brasil num cenário sanitário o que a gente encontra uma regulação sanitária federal muito incipiente que se dá pelo meio de aplicação de normas transversais então nós temos várias normas que se aplicam a todos os serviços de saúde portanto se aplicam também aos serviços de odontologia e muitas vezes o regulado ou até mesmo o SNVS chama esse conjunto de normas transversais de uma colcha de retalhos que vão sendo então você pega um pedacinho de cada norma que se aplica ao serviço de odontologia mas isso também traz para a gente uma lacuna normativa muito importante principalmente em relação ao processamento dos produtos odontológicos frente a essa dificuldade na regulação sanitária federal a gente encontra então normas estaduais e municipais específicas para a odontologia que foram sendo desenvolvidas então ao longo do período bom para além disso nós temos também a RDC63 que fala sobre as boas práticas de serviço de saúde e que determina a necessidade de adoção de mecanismos de prevenção de eventos adversos que o Romério falou agora há pouco dentro do serviço de saúde mas nós não temos em nível federal uma noção de como é que estão a adoção dessas práticas de segurança do paciente na assistência odontológica a gente até tem algumas avaliações das práticas de segurança do paciente para outros serviços mas na odontologia isso ainda é incipiente é um dado que nós ainda não dispusemos e nós não temos ainda uma lista de eventos adversos relacionados à assistência para serem monitorados dentro dos serviços odontológicos com seus critérios bem definidos e com seu local de notificação então esse é o cenário nacional sanitário que a gente tem então um cenário onde temos muitas oportunidades muito o que fazer e num cenário mais ampliado para fora do cenário sanitário a gente tem uma literatura escassa sobre os eventos adversos e a adoção das práticas de segurança do paciente mesmo naqueles que a gente tem um enfoque às vezes equivocado voltando à qualidade única e exclusivamente para a qualidade técnica dos nossos serviços uma boa reabilitação uma boa restauração mas às vezes não priorizando a parte da segurança como um componente da qualidade né nós temos aí uma série de novos procedimentos principalmente dentro da estética novas tecnologias que vem surgindo e que também trazem junto com novas possibilidades de tratamento também uma ampliação dos riscos à segurança do paciente né nas universidades a gente sabe que o conhecimento sobre o gerenciamento de risco ele ainda não é abordado a gente tem um conhecimento muito técnico um conteúdo técnico voltado para biossegurança para a proteção do profissional mas o gerenciamento de risco ainda não é abordado de forma sistemática e a gente ainda não tem o envolvimento do paciente com a segurança e a qualidade da assistência odontológica né então você vê que naquele quadrinho ali de produtos odontológicos que o naquele gráfico que o Romério trouxe de quem notifica o profissional empresa o paciente então nem aparece né então quando a gente olha a segurança do paciente como um todo e o produto também como componente dessa segurança ao ser utilizado no serviço a gente não tem o envolvimento do paciente ainda é esse o cenário que a gente encontra bom então diante disso a gente tem desenvolvido o projeto de gerenciamento que tem como objetivo principal promover a gestão dos riscos sanitários para a segurança do paciente melhoria da qualidade nos serviços odontológicos com alguns objetivos específicos bem claros então conhecer os principais riscos sanitários relacionados à assistência odontológica conhecer os principais eventos adversos relacionados à assistência odontológica promover uma harmonização nacional sobre os requisitos sanitários para um serviço odontológico seguro eliminando aquela coxa de retalhos né de regulação que a gente tem hoje e com isso ter também um roteiro de inspeção harmonizado para os serviços odontológicos em nível federal né quais foram as ações sugeridas então para esse projeto uma avaliação de impacto regulatório dentro da odontologia com a finalidade então de promover uma regulamentação federal a revisão do manual de serviços odontológicos que a gente tem hoje até hoje é o mesmo desde 2006 um diagnóstico relacionado às práticas de segurança do paciente junto às clínicas universitárias a elaboração então de uma lista de eventos adversos com seus critérios bem definidos paralela a uma ferramenta onde a gente possa notificar esses eventos adversos além então de desenvolver estratégias para o envolvimento do paciente então esses são as nossas primeiras ações né e quais são os resultados esperados desse projeto em alguns a gente começa né já observar então ter uma regulamentação sanitária federal para assistência odontológica ter um sistema de notificação de eventos adversos e de avaliação da adoção de práticas de segurança nos serviços de odontologia ter um monitoramento dos indicadores de segurança a partir da aplicação sistemática de um roteiro de inspeção nos serviços odontológicos e a partir daí ter um sistema de avaliação e gerenciamento aí sim fazer uma avaliação e gerenciamento do risco sanitário na assistência a partir desses dados de inspeção e de monitoramento né que vão ser acompanhados para no fim então a gente ter uma cultura de segurança do paciente instalada na assistência odontológica né e qual é a interface então que a gente enxerga desse projeto entre a tecnovigilância e o serviço de saúde bom é no serviço de saúde no nosso consultório odontológico nas clínicas nos hospitais que os dispositivos médicos são exaustivamente utilizados é onde podem ocorrer os eventos adversos ou serem verificadas as queixas técnicas né se elas forem relacionadas ao produto podem ser notificadas a GGFIS se forem relacionadas à assistência a gente espera um dia ter a lista de eventos adversos e o local de notificação dos eventos adversos relacionados à assistência né e qual o arcabouço legal então que traz essa interface pra gente a gente tem na RDC 63 então as boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde que se aplicam então aos serviços odontológicos e o artigo 54 prevê que todo serviço de saúde ou seja todo serviço odontológico deve realizar o gerenciamento de suas tecnologias de forma a atender as necessidades do serviço mantendo as condições de seleção aquisição armazenamento instalação funcionamento distribuição descarte restriabilidade e é no momento em que se faz em que se tem as práticas de gerenciamento de tecnologia que muitas vezes o profissional vai poder identificar aquele desvio de qualidade aquele defeito do produto que pode se caracterizar como uma queixa técnica e pode notificar isso a agência então tem uma né ele vai estar cumprindo uma boa prática de funcionamento e nesse momento pode identificar também os desvios e ainda no artigo 55 o serviço de saúde ele deve garantir que os materiais e equipamentos sejam utilizados exclusivamente para os fins a que se destinam é a interface então com a palestra da Gina né que falou sobre o registro e a notificação aos produtos eles têm um fim são registrados notificados exclusivamente para um fim então a gente não pode utilizar dentro de um serviço de saúde dentro de um consultório dontológico um material que não foi pelo fabricante destinado para aquele uso né então isso é importante para a segurança do paciente e para para o controle dos produtos bom o que nós já fizemos e por onde nós iniciamos e que nós já fizemos até agora dentro desse projeto já trazendo um pouquinho de resultado para vocês que podem ser também visualizados lá no nosso portal nós já iniciamos a análise em odontologia ela fez parte da agenda regulatória de 2021 a 2023 e permanece na próxima agenda regulatória para nos trazer um arcabouço que sustente a nossa regulamentação e outras ações também de dentro do projeto além disso já iniciamos a revisão do manual de serviços odontológicos quais são as motivações então da Anvisa que fizeram com que a gente chegasse nessa análise de impacto regulatório que é a nossa primeira ação são as denúncias as notificações as notícias que a gente encontra na mídia dúvidas técnicas que chegam de profissionais para nós e também das vigilâncias sanitárias locais e aí a gente traz aqui alguns exemplos esse aqui é um recorte do nosso painel de denúncias então as denúncias que chegam para a GGTS de serviços de odontologia a gente monitora essas denúncias as denúncias são então enviadas para as visas locais para que elas verifiquem se a denúncia procede e a gente faz um acompanhamento dessas denúncias mas não só das denúncias das dúvidas técnicas que também chegam e de outras questões que a gente começa a observar na mídia às vezes questões que não são tão boas da gente observar na mídia às vezes algumas tragédias que acontecem às vezes reportagens que fazem de serviço a nossa classe odontológica outras que trazem alertas com as novas especialidades notificações que a gente recebe notificações inclusive extremamente graves de por exemplo nesse caso micobactéria onde a gente também não coloca aqui a pessoa que notificou para proteger a observação que a gente faz daquilo que está aparecendo na mídia para a gente como a base de educação muitas vezes de muitos profissionais a gente sabe que o Conselho Federal de Odontologia tem lutado contra a formação de dentistas mas a gente sabe que se não a graduação a pós-graduação às vezes se utiliza muito e isso a gente fica um pouquinho ressabiado qual é a formação que esse profissional que está manipulando esses produtos tem e a própria literatura que vem trazendo vem aumentando e vem trazendo constantemente para a gente as possibilidades então de efeitos colaterais eventos adversos que podem ocorrer com as novas tecnologias então tudo isso faz com que a gente tenha já um histórico há algum tempo de questões que a gente precisa abordar mas a gente aborda isso através de uma análise de impacto regulatório normatizada seja pela lei das agências lei da liberdade econômica a gente tem o decreto que é de regulamentação da IR que traz essa necessidade de que a gente faça um estudo aprofundado do problema regulatório e que traz para a gente toda uma jornada para que a gente chegue a uma regulamentação então nós já percorremos aqui vários passos dessa jornada da regulação definimos o nosso problema identificamos vários parceiros aqui o CFO ADO já estiveram com a gente na parte da IR de odontologia ministério da saúde vigilâncias sanitárias e outras áreas da Anvisa inclusive a tecnovigilância desde o início como stakeholders que podem nos acompanhar e ajudar a construir essa regulamentação né mas didaticamente a IR de odontologia já percorreu a fase 1 e a fase 2 de uma análise de impacto regulatório então na fase 1 nós identificamos e analisamos o problema regulatório nessa fase identificamos esses agentes afetados conversamos com todos eles e ao final produzimos um relatório de análise e definição do problema regulatório que fica também disponível na página da Gerência Geral de Tecnologia e Serviços de Saúde no site da Anvisa a partir da identificação dos agentes afetados nós submetemos o nosso relatório de problema do problema regulatório aos agentes afetados e fizemos com eles então uma consulta dirigida para validar se essa visão que a gente tinha do ponto de vista sanitário era compartilhada por esses principais agentes afetados e dessa consulta surgiu o relatório de consulta dirigida que também está publicado no nosso portal paralelo a isso nós estamos realizando um levantamento de evidências bastante amplo não só na parte normativa com as vigilâncias sanitárias locais mas também na parte técnica contando com o apoio do CFO e também com o apoio de algumas contratações né então por meio da faculdade de medicina da USP né então é todo esse essa análise leva a que problema regulatório qual o problema que nós identificamos que nós temos um gerenciamento incipiente dos riscos na regulação sanitária na assistência odontológica e a gente frisou assistência odontológica porque hoje a odontologia ela não é mais realizada só no serviço de odontologia ela é realizada também no serviço domiciliar ela é realizada também no ambiente hospitalar né e aí a gente destrinchou esse problema regulatório em problemas mais específicos alguns desafios foram identificados como novos desafios para vigilância sanitária mas alguns desafios eram bastante antigos então a gente traz esse quadro onde a gente resume alguns problemas identificados e na primeira coluna a gente tem aqui os macro temas então problemas relacionados a processamento controle de infecção infraestrutura utilização de gases medicinais e a sedação inalatória procedimentos estéticos uso de novas tecnologias e novas modalidades de assistência dentro da odontologia o que está em verde aqui são problemas que vem sendo identificados pela agência pelo menos desde 2016 de forma sistemática e que já estão registrados e aqui também nas linhas a gente tem em cada um desses macro temas alguns alguns subtópicos né que se os colegas forem olhar e vivenciamos isso todos os dias e alguns até aqui como as novas tecnologias e as novas modalidades de assistência não apareciam anteriormente para vigilância sanitária começaram a aparecer então a partir de 2020 desde quando a gente está documentando então esses problemas então a utilização de novas técnicas ampliação do atendimento domiciliar a realidade do co-working em odontologia né a Gina falou um pouquinho dos produtos sob medida os laboratórios de prótese que não eram considerados serviços não são ainda hoje considerados serviços de saúde mas que hoje produzem produtos sob medida dentro do serviço de saúde né então tudo isso traz para a gente desafios a própria covid na área de infraestrutura trouxe para a gente muitos desafios aqui na linha da infraestrutura tem esses dois quadradinhos novos onde nós nos deparamos com dificuldades de dimensionamentos físicos e barreiras em consultórios coletivos nas clínicas odontológicas de universidades ou nos centros de especialização odontológica nos céus nas unidades básicas de saúde onde a gente tem estruturas que não tinham barreiras entre equipamentos dificuldade para renovação do ar climatização né então temos aí novos desafios pela frente então esse conjunto de desafios ele continua sempre crescendo a gente coloca aqui um work in progress em cada uma dessas linhas porque o avanço da odontologia não para né e a vigilância sanitária precisa caminhar os desafios então são grandes estão aí colocados nós estamos no meio de um caminho contando com a parceria das outras áreas da Anvisa e de alguns dos nossos colegas que estão aqui no webinar também mas a gente sabe que a missão é maior do que os desafios né o Romério trouxe no início da apresentação dele eu trouxe no finalzinho Romério proteger e promover a saúde da população intervindo né nesses riscos que são decorrentes no nosso caso do uso de serviços né então a missão é maior e nós vamos enfrentar esses desafios por meio desse projeto de gerenciamento de risco dentro dos serviços de odontologia era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje Estela e agradeço a oportunidade Obrigada Letícia como eu disse é sempre muito bom ter a participação das outras gerências e da gerência geral de tecnologias e serviços de saúde que tem enfrentado esse desafio também de forma bem hercúlea né porque a gente sabe que é isso trabalhar com a questão da promoção e proteção da saúde eliminar diminuir e prevenir riscos né e agora fechando um pouco esse olhar dentro do processo regulatório seja de pré de pós-mercado passando pelo processo de uso a gente tem a fala da tecnovigilância né então quais seriam os conceitos definições e os desafios para a tecnovigilância nesse tema em odontologia então quem vai conversar conosco agora vai ser a Lara Alonso da Silva que também é especialista em regulação e vigilância sanitária e trabalha conosco na gerência de tecnovigilância Lara prazer tua presença agora a fala é sua obrigada obrigada Estela obrigada a todos né todos que estão aqui palestrando e obrigada aqueles que estão nos ouvindo eu queria saber se eu já estou compartilhando minha tela eu vou tentar ser bem breve fazendo um pouco do recorte do que nossos colegas já falaram né pra também dar o espaço de fala ao doutor Paulo e poder então eu estou compartilhando só pra você está ela só montar em tela inteira Lara agora agora você precisa ir lá no exibir configurações isso muito bem então boa tarde a todos sou Lara Alonso faço parte da equipe da Tecno Vigilância aqui da Anvisa então gostaria primeiro de dizer né voltando então um pouquinho sobre o que nossa colega né Glorinha sempre fala em todas as apresentações não só ela mas todos sempre quando a gente vai falar em vigilância pós comercialização a gente não tem como não falar da segurança e desempenho de dispositivos não podemos esquecer então que não há rigor no processo de pré-comercialização que seja capaz de prever todas essas falhas ou incidentes ou a exercebação também de algum problema conhecido ou até mesmo de problemas novos então é só por meio do uso real que os problemas de segurança e de desempenho irão ocorrer ou serão perceptíveis para todos então também trazendo um pouquinho pensando um pouquinho no que Letícia acabou de falar para a gente sobre o processo de gestão de risco então quando a gente fala em pós comercialização então a gente menciona esse processo de gestão de risco que norteia as ações de vigilância e pós comercialização a partir das evidências do mundo real então ele compreende todas as atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização e não é uma atividade descolada das demais e é parte então de todos os processos organizacionais então aqui novamente trazendo até que no vigilância é uma ferramenta de gestão de risco estabelecida então para melhorar a segurança eficácia e qualidade dos procedimentos e processos envolvidos no uso dos produtos para a saúde e que o nosso macro processo então em comum a todas as demais vigilâncias aqui colocadas e que provavelmente muitos de vocês que estão ouvindo a gente pratica está ativamente dentro desse processo então é a gestão de risco então trago também o nosso desenho regulatório porque eu passaria muito tempo falando dele mas Letícia já citou alguns eu só vou destacar o seguinte todas essas normas elas fazem parte do nosso ordenamento legal regulatório e trazem de uma forma ou de outra a responsabilidade compartilhada entre todos os atores envolvidos no processo desde aquele que está na pesquisa aquele que submete que vai submeter o registro aquele que avalia o registro aquele que de fato distribui esse produto que fabrica e distribui aquele que utiliza o serviço de saúde e até mesmo o cidadão dentro do seu domicílio todos nós somos responsáveis pelo produto que é colocado no mercado seja autoridade regulatória e todos os demais envolvidos no processo na utilização do produto e também destaco que todas essas normas estão relacionadas aqui apontadas e que vale citar que a RDC 36 lá de 2013 ela já trazia já traz a responsabilidade do notificante do usuário do serviço de saúde notificar aquele problema identificado dentro do seu serviço de saúde assim como a 509 não sei se vocês conseguem ver meu cursor mas a 509 é uma atualização da RDC número 2 de 2010 que trata do gerenciamento de tecnologias em saúde em serviços de saúde e que também traz a importância da notificação dos problemas identificados para fins das empresas quer dizer especificamente para os detentores de registro nós temos duas o nosso marco legal da tecnovigilância que é justamente a RDC 67 de 2009 que traz então a responsabilidade compartilhada de todos os responsáveis pela cadeia de produção para a notificação dos incidentes identificados assim como a 551 de 2001 que é uma atualização também de uma norma anterior a ela que é a 23 que traz então a responsabilidade do detentor de registro executar então e notificar a ação de campo para o sistema nacional de vigilância sanitária então o que que é aqui o conceito de tecnovigilância para o Brasil lá desde 2000 na verdade desde 1999 a 2000 mais ou menos que quando a gente começou então a praticar né a a a tecnovigilância dentro da instituição do Ministério da Saúde né então é é um momento que que a gente tem essa essa esse conceito mas na verdade ele foi institucionalizado vamos dizer assim se a gente pode dizer né na norma sanitária de na 67 de 2009 e então o que que traz é no momento do uso do produto que se identificam os riscos ou problemas que possam ter sido previstos que não possam ter sido previstos antes né mas lá na submissão do registro né e esse é o cenário ideal para a detecção dos problemas então nesse contexto de uso e da observação do comportamento do produto no seu dia a dia é que está situada a tecnovigilância então o foco da tecnovigilância assim como qualquer sistema de vigilância é minimizar os riscos a sua ocorrência a recorrência e além disso a redução de custos também é trago então um conceito eu não vou lê-los porque já foi apresentado pelo nosso colega né anteriormente a gente a minha fala mas ela está definida então através da diretriz de viz de pós e da própria norma sanitária como eu apresentei aqui o nosso desenho regulatório é então assim como nos os outros processos né os demais processos de vigilância pós comercialização a informação é uma palavra chave e até que no vigilância ela capta informações por meio de dados gerados pelos hospitais credenciados à rede sentinela os e-mails dos usuários as mídias sociais mas a fonte de informação padrão ouro considerada para a Anvisa é por meio do notivismo né assim faço um pouco eco da fala do que o Romério falou aqui também então essas informações podem resultar em ações que retroalimentam o sistema de vigilância e nada mais os integrantes da rede de atenção à saúde bucal são potenciais notificantes então essa é uma rede né todos vocês devem conhecer mas é uma rede horizontal de pontos de atenção à saúde de distintas densidades tecnológicas e que possuem também seus sistemas de apoio então é uma rede muito capilarizada mas onde que nós podemos então consultar os dados de notificação de eventos adversos e queixas técnicas né para fins de tecnovigilância nós temos então os dados disponíveis nesse portal né nesse painel eletrônico que é gerado a partir de informações enviadas ao Notivisa então enviadas por vocês ao Notivisa né então nesse painel são oferecidos dados que podem ser utilizados no dia a dia né e também que podem ser inclusive utilizados para a produção de artigos científicos pelos senhores né então lembrando que os painéis eles não apresentam apenas os dados sensíveis né a gente só extrai os dados sensíveis e onde podemos ver a situação também das ações de campo instauradas pelas empresas e os alertas publicados e nesse outro painel também específico para esse tipo de informação que são peticionados aqui na Anvisa né diretamente é isso aí sim centralizado aqui na Anvisa pelas empresas detentoras de registro então destaco que essa ferramenta é uma ferramenta né da tecnovigilância ação de campo que é realizada pelo fabricante ou pelo detentor de registro com o objetivo de reduzir o risco da ocorrência do evento adverso né relacionado ao uso do produto já comercializado ou seja após a identificação do problema se submete e se desencadeia a ação de campo e a partir da ação de campo então é realizado o alerta né o alerta a publicização do alerta a comunicação escrita direcionada aos profissionais aos pacientes usuários setor regulado e a comunidade em geral com esse objetivo de comunicar informar a respeito do risco da ocorrência de algum evento adverso relacionado ao produto afetado e o que esses dados podem trazer então para os atores do processo de vigilância né então esses dados podem trazer os dados obtidos do comportamento do produto podem confirmar as informações que foram produzidas durante o desenvolvimento da tecnologia né ou seja dos produtos ou durante as evidências que foram apresentadas para seu registro e eles subsidiam portanto as ações de vigilância sanitária seja as ações de rotina ou para para desencadear as ações de investigação ou de fiscalização como falou o Romério e também auxilia o processo de incorporação manutenção ou até mesmo da desincorporação da tecnologia por um serviço de saúde por exemplo né então por isso a importância da gente receber as informações ter um banco de dados e acompanhar e avaliar como o produto se comporta na vida real e porque então é importante também fazer a gestão desses alertas publicados então cada alerta identificado faz referência a uma situação de vigilância que requer medidas de prevenção correção para evitar a ocorrência de um evento adverso em profissionais ou pacientes que fazem uso do dispositivo então é dessa forma que a gente permite né então que se permite identificar avaliar e intervir nos casos que os dispositivos já comercializados no nosso país requerem alguma medida de segurança e o que cabe então aos profissionais de saúde e serviços de serviços né então eles devem acompanhar o que está acontecendo com aquele produto utilizado no seu serviço por meio da publicação desses alertas e esses alertas vão trazer então informações além do produto né vai trazer informação do problema e qual qual a empresa está relacionada o que precisa ser feito sob o ponto de vista do próprio usuário se há alguma modificação de instrução de uso algum recolhimento por detecção de insegurança do seu uso alguma correção de software entre outros bem enfim eu acho que o mais importante da fala eu acho que está aqui né para a gente priorizar um pouco a nossa discussão eu só vou passar rapidamente então onde é um pouco sobre os nossos as nossas portas de entrada né que a gente sempre fala nessa necessidade da entrada de informação sabendo que a informação padrão ouro a canal padrão padrão ouro para a Anvisa é o Notivisa então trazendo então nosso portal da Tecno Vigilância né o nosso site da Tecno Vigilância no portal da Anvisa então vocês podem entrar também e acessar as ações de campo as informações e também de onde notificar né aqui então é por onde vocês podem entrar no sistema Notivisa né e é o acesso através é um sistema online então ele é através da internet precisa ter é estar com acesso à internet para entrar na página né aqui a carinha inicial do sistema como o Romério já falou então através então quem pode notificar né os profissionais de saúde serviços as empresas detentoras de registro né os fabricantes importadores e as dentais também devem notificar é aqui só para mostrar para vocês que entrando no sistema através do cadastro um cadastro prévio né você pode notificar o nosso é chamamos de nossos produtos motivos né artigos médicos equipamentos kit diagnóstico né então é aqui que é entrando nesse bannerzinho notificar você pode clicar em qualquer um desses produtos e fazer a notificação rapidamente falando algum na suspeita ou na confirmação da associação do evento com o uso do produto então temos aqui alguns exemplos de casos que podem ser notificados para fins de tecnovigilância importante só destacar o que Romério também já falou o que Letícia já falou é que a qualidade da informação é importantíssima então descrever o que aconteceu em que parte ou o acessório do produto aconteceu o problema qual o contexto em que situação isso aconteceu e quais as consequências para o paciente ou usuário se for o caso e até mesmo o impacto de atendimento prestado então é muito importante a gente ter uma informação qualificada por parte de vocês responsáveis pela notificação aqui também trago então um material importantíssimo que é uma revisão de uma edição de 2010 também está no nosso portal que traz passo a passo como deve notificar e muitos outros conceitos e com uma informação muito rica para quem precisa ter conhecimento sobre o assunto além disso trago também o nosso convite para que vocês participem do nosso curso de capacitação ele está no nosso ambiente virtual no nosso Moodle o AvaVisa e ele está aberto para qualquer um que queira entrar e fazer o curso oito horas sem necessário senha e cadastro prévio só entrar e fazer bom finalizando então os nossos desafios eu acho que dois desafios que a gente precisa destacar aqui o fortalecimento da tecnovigilância nos serviços empresas e no sistema nacional de vigilância sanitária nessa perspectiva de aprimoramento do monitoramento pós comercialização e é isso e é isso é por isso que nós estamos aqui também fazendo essa fala aqui para vocês hoje além disso a utilização desse conhecimento né dessas informações que vocês inserem para né no nosso sistema para fortalecer então as políticas públicas no nosso país então eu acho que é isso rapidamente falando muito obrigada e faço mais uma propaganda de um boletim um dos boletins né nós retomamos nós temos uma série se vocês forem entrar lá no nosso portal vocês vão ver que nós temos uma série de publicações e esse é o mais recente que nós temos específico um boletim técnico específico da tecnovigilância que nós recentemente publicamos no nosso portal então mais uma vez obrigado e fico à disposição Obrigada Lara muito clara também a apresentação acho que trazer aqui acho que a interface né de todo esse processo e também os desafios da tecnovigilância nesse sentido é sempre muito importante e agora meio que fechando essa fala né a gente traz uma responsabilidade muito grande para o doutor Paulo Murilo né que é o presidente da Associação Brasileira de Odontologia que vai colocar aqui para nós a fala da contribuição do profissional de saúde bucal né no monitoramento da segurança e desempenho dos dispositivos médicos aplicados à odontologia e na segurança dos pacientes que assim o tempo todo aqui foi falado né da importância da notificação e da participação desse profissional nesse processo então doutor Paulo muito obrigada pelo seu tempo é com a senhora a palavra obrigada Boa tarde inicialmente eu quero agradecer à mesa pela participação da BO na verdade o que eu vou trazer para vocês talvez não seja nada de importante para vocês mas muito importante para a categoria porque eu vou solicitar muita coisa de vocês e aonde a BO pode colaborar com vocês isso é que é importante entendeu porque na verdade a gente sabe que a maioria dos profissionais eles desconhecem o trabalho da Anvisa eles não sabem o que a Anvisa faz falta e meia só vem reclamar da gente a Anvisa só vai no meu consultório para me comunicar não tem noção eu queria saber se de repente existiria algum setor da Anvisa que a gente poderia junto com a BO fazer algum trabalho para mostrar para a gente notificar através de nossos meios de comunicação do nosso jornal para a gente comunicar a esses nossos profissionais a classe inteira qual a função da Anvisa na verdade infelizmente o dentista ainda não vê como deveria haver a função da Anvisa eu acho que depois no próximo momento a gente possa ver qual setor o pessoal da BO poderia entrar em contato com a Anvisa para que a gente possa fazer essa divulgação na verdade o tema que é contribuição do profissional de saúde bucal monitoramento da segurança desempenho dispositivo médico aplicado na odontologia e na segurança dos pacientes na verdade a odontologia utiliza vários dispositivos que também são utilizados na medicina para que esse dispositivo seja utilizado no consultório clínico dos hospitais é necessário que os profissionais tenham uma formação adequada para que os pacientes sejam bem atendidos com segurança alguns são utilizados facilmente pelo profissional de saúde bucal e outros são necessários que os profissionais sejam habilitados para o utilizado então se a gente vê o seguinte quais seriam esses produtos esses dispositivos alguns eu vou citar e outros eu vou mostrar o slide apenas para a gente discutir um pouquinho apresentar um pouquinho sobre esse slide porque na verdade tem coisas que vocês vão dizer mas por que isso aí nós vamos dizer o porquê nós temos aparelhos localizados tropical que isso é muito importante microscópio digital que também é muito importante mas agora nós vamos apresentar algumas fotos de algum dispositivo que é de grande importância nos consultórios primeira coisa que a gente vai aqui um termômetro todo domicílio tem um termômetro infelizmente nem todos os consultórios tem um termômetro quer dizer depois da pandemia até que melhorou um pouquinho mas o dentista ainda não vê a necessidade dele ter um termômetro lá então cabe a quem a BO CRI Tentar cada vez mais orientar motivar a esses nossos profissionais da utilização um termômetro é uma coisa muito simples mas infelizmente não tem vamos ver o outro por favor o que é de grande importância a parede de pressão olha nos consultórios as pessoas fazem cirurgia fazem isso incluso fazem biópsia e a maioria não tem uma parede de pressão não mede a pressão do paciente quer dizer como é que ele vai fazer anestesia como é que ele vai anestesiar e se ele não sabe como é que está o estado geral desse paciente cabe a nós entidades motivar esse paciente nós temos feito isso através do nosso jornal nós temos um jornal que tem uma área científica que a gente procura mostrar isso tudo aos pacientes aos profissionais mas a gente vê que ainda na verdade muitos pouco ainda utilizam isso então na verdade são coisas simples mas que todos os consultórios e clínicas deveriam ter mas infelizmente nem todos têm eu tenho que passar outro por favor o axímetro simples qualquer um pode analisar mas como é que ele vai fazer uma intervenção ele não sabe como está a exigenção do paciente ele não sabe como está a frequência do paciente essas são coisas simples mas que infelizmente eu acho que cada vez mais nós nós somos as entidades quer dizer não é a Anfisa é a entidade que a gente tente cada vez mais motivar os profissionais para que passem a utilizar só um aparelho de dispositivos baratos quer dizer não é até nem por causa do custo na verdade são coisas simples é que na verdade eles não foram treinados para tal tá e infelizmente é foi apresentado aí e nós vemos a briga do CFO para evitar os cursos HD se com presencial a gente já tem essa dificuldade na formação dos nossos profissionais não é então seria o desastre total da categoria por favor negado aos corpos nós estamos cansados de ir nos consultores ver o profissional ele pega o raio X e vai olhar na janela para poder enxergar o raio X quer dizer negado aos corpos um aparelho simples uma coisa simples barata mas infelizmente a maioria não tem negado aos corpos ele não vê ainda ele não consegue se sentir de lado dessa necessidade desses aparelhos desses dispositivos por favor óxido nitroso esse sim isso aí agora já é uma coisa não é todo profissionário tem que ser aqueles profissionais que tem o seu curso de habilitação que é um curso que o CFO aí exige de 96 horas tá e o profissional possa utilizar o óxido nitroso principalmente naqueles pacientes pobres naquelas crianças mais difíceis quer dizer na verdade é uma grande necessidade da odontologia mas não é para todos na verdade isso é para só quem é habilitado que possa trabalhar com óxido nitroso mas tem aumentado muito os consultórios que estão utilizando óxido nitroso mas na verdade em virtude da fiscalização até do CFO todos que estão utilizando estão com formação adequada através do curso de apresentação outro por favor o Scane quer dizer a odontologia moderna mudou muito na verdade é essa então o Scane hoje é uma coisa fundamental no consultório quer dizer é um pouco mais caro é então todas as crimes vão ter todos os consultórios não mas a gente acredita que muitos profissionais hoje em dia estão atrapalhando no Scaneamento e que isso tem trazido um grande benefício para o profissional e também para o paciente quer dizer a gente vê o seguinte a odontologia está mudando está mudando quer dizer é uma odontologia muito diferente da minha que sou formado há 58 anos quer dizer na verdade hoje é outra odontologia mas eu acho que o Scane é uma coisa importante a impressora 3D na odontologia quer dizer permite a fabricação de equipamentos sob medida para os pacientes o exemplo disso são os pacientes com tumor da região bucomaxilitacial que se for ter a cirurgia ter maior chance de sucesso quando utilizam o protótipo sob medida o que é a odontologia digital é a odontologia nova é a coisa moderna é cara sim ela está iniciando mas eu acho que é um caminho e acredito até que na verdade esses aparelhos esses dispositivos estejam passando pela Anvisa para que eles possam ter o seu registro para essa utilização e tem muitos que são importados acredito que também que eles possam ter a regularização no país de uma forma simples esse conceito significa aplicação de tecnologia para otimizar tratamentos dentários diversos desta forma é possível oferecer mais conforto ao paciente e auxiliar o trabalho do dentista por meio de sistemas de equipamento que pode tornar os processos rápidos e precisos por exemplo antigamente a gente para fazer uma restauração de detalhes um bloco a gente levava dias e dias e dias hoje em horas no consultório a impressora desde o profissional pode tranquilamente colocar o dente a restauração nesse paciente com menor tempo com mais qualidade não tendo na verdade é outra coisa muito importante que está surgindo quer dizer acredito que muita coisa vai aparecer ainda não da ontologia digital mas é uma coisa muito moderna muito cara não tem a dúvida a gente sabe que é mas como tudo quando começa são caros depois eles vão caindo no mercado mais empresas passam a produzir então de repente começa a diminuir o custo mas é de grande importância a impressora 3D esse aí é o seguinte por que que o desfibrilador na verdade os consultórios não tem que ter desfibrilador tudo bem mas a gente sabe que existe uma legislação e aonde existe mais de 2 mil pessoas circulando deveria ter um desfibrilador isso é num shopping isso é num museu então nós temos determinadas clínicas ter um movimento muito grande de passeio então a gente tem motivado até há uns meses atrás saiu no nosso jornal um trabalho de um colega muito grande mostrando a necessidade do uso de como uma segurança para o passeio algum colega aí apresentou mostrou é que o fulano morreu e foi extrair um dente o fulano morreu por causa da para colocar uma harmonização facial então na verdade às vezes muitas coisas um cintos desfibrilador quer dizer um externo automático que é um VEA não é caro na verdade não é caro é apenas que a gente motive os nossos profissionais para que possam fazer esse investimento que é de grande importância não para ele mas para preservar a vida dos nossos pacientes outras coisas que eu tenho aqui agora a conversar com vocês isso agora é começar a pedir qual seria o setor da Anvisa que a gente poderia entrar em contato para termos alguns elementos para que a gente divulgue a Anvisa com a classe odontológica porque a gente pode divulgar no nosso meio de comunicação nos nossos jornais é tentar mostrar ao profissional qual seria a atuação da Anvisa porque a gente passa a conhecer mais a Anvisa isso é muito importante eu não sei qual seria o setor depois vocês puderem por favor me passar outro e-mail é o seguinte os meios de notificação foi interessante que eu tinha anotado aqui quais seriam os meios de notificações então agora eu tenho como acessar essa coisa que ela mostrou para poder notificar os nossos profissionais como eles deverão fazer para notificar quer dizer uma coisa também que é muito importante nós temos na BO é um produto que se chama selo a BO recomenda na verdade o que é esse selo esse selo é para fazer os produtos análise dos produtos que são com o mercado funciona direitinho com regulamentação na Anvisa e a gente então segue esse tema o que aparece de produtos lá sem regulamentação da Anvisa sem instituição na Anvisa é uma barbaridade logicamente isso aí eles não são aprovados e não tem mas infelizmente a quantidade de produtos que nós temos no mercado que não passam pela Anvisa e essas pessoas ainda tem a coisa de chegar a querer um selo e que o principal coisa que a gente exige é toda a regulamentação da Anvisa então também isso é importante simplificar vocês eu acho que o CFU está aí presente talvez poderíamos ajudar juntos o CFU é tentar fazer algum trabalho de motivação dos nossos profissionais para a utilização de alguns dispositivos da área odontológica talvez fosse muito importante para que nós pudéssemos fazer nós temos o nosso jornal também em que a gente faz publicação se por acaso a Anvisa quiser também divulgar algumas coisas nosso jornal está aí aberto e uma outra proposta que eu faço não sei qual é o setor depois a gente poderia ver isso mais calmo é o seguinte nós temos uma rede de congressos da rede ABO em todo o país e talvez a possibilidade de um congresso desses qualquer a gente conseguir colocar a Anvisa dentro da grade científica para que possa divulgar a Anvisa então seria muito interessante que a gente conseguisse através de nossos congressos ter mais grande procura levar aos nossos profissionais atuação da Anvisa quer dizer porque nós vamos colocar no jornal nós vamos falar mas acredito que um técnico da Anvisa orientando mostrando ele vai abrir um pouco mais a cabeça desses nossos profissionais então na verdade o que acontece é isso então ABO se colocar à disposição eu já sabia que eu não ia trazer nenhum novidades para vocês mas apenas as nossas dificuldades que a gente via da classe e para poder então a gente conseguir colocar a classe mais perto da Anvisa e a Anvisa mais perto da classe para que a gente possa desenvolver melhor e também parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo apenas que a gente ainda não tem como divulgar bastante esse trabalho Obrigada Sr. Paulo Murilo foi um prazer contar com a sua presença nesse evento é sempre muito bom a gente sabe que é sempre um desafio a gente conseguir unir todo esse quebra-cabeça que é a questão do processo de regularização do produto o uso profissional e de fato o que a gente precisa é ter canal de comunicação a gente precisa estreitar esses laços porque a gente sabe que tem muito desconhecimento ainda então acho que é um dos grandes objetivos e uma das grandes propostas e apostas deste programa que de fato a gente consiga se aproximar nós estouramos o nosso tempo que bom ainda temos um grupo grande aqui presente eu queria aproveitando já a sua fala doutor Paulo se eu pudesse fazer a consideração final nós não esquecemos das suas perguntas isso a gente vai conversar pessoalmente mas assim que já pudesse fazer a sua fala de encerramento para que a gente pudesse ir concluindo o nosso nosso evento pode ser? pode sim é na verdade primeiramente agradecer acho que é muito interessante acredito que essa aproximação vai ser benéfica para a classe para a classe e acredito que mais uma vez eu digo a BIOA está à disposição para colaborar com vocês no que eu preciso e necessário e mais uma vez é o seguinte eu acho que a odontologia está indo onde ela merece e vocês estão fazendo por meio disso Obrigada Obrigada mais uma vez doutor Paulo pela presença foi uma satisfação e eu queria convidar por ordem agora para a Gina poder fazer a fala final dela encerrando não sei se algum novo comentário mas para que a gente pudesse também finalizar com a sua com a sua presença Eu só quero agradecer colocar à disposição a gerência geral de tecnologia de dispositivos médicos de produtos para a saúde e falar que é importante que os profissionais de odontologia tomem ciência de fato dessa necessidade de acompanhamento da regularização dos produtos e fazer as queixas técnicas que forem necessárias para podermos atuar melhor para a sociedade e agradeço a participação de todos aqui Obrigada Obrigada Gina Eu queria convidar agora o Romério para também fazer a fala final dele Obrigado Estela Eu acho como eu falei no início é muito importante esse tipo de comunicação onde a gente traz diversas pessoas que trabalham nessa área seja de registro como no monitoramento e até pessoas que trabalham na prática clínica então é muito importante que a gente esteja sempre conversando sobre isso que na verdade a gente tem logo em seguida um grande resultado tem mais pessoas sensibilizadas a identificar as queixas técnicas e os eventos adversos e agora sabem da importância que é reclamar ou denunciar ou notificar essas reclamações não utilizam a gente sabe da complexidade que é a fiscalização a gente não tem todos os mecanismos para poder cobrir tudo mas a gente trabalha com classificação de risco e a gente prioriza aquelas reclamações aquelas que tem o maior risco ao paciente mas é importante que a gente notifique todas as suspeitas de queixa técnica de evento adverso nos seus consultórios odontológicos muito obrigado foi um prazer e a gente está sempre disposto a colaborar nesse fortalecimento da vigiposta obrigado obrigada Romério também sempre um prazer trabalhar com você e eu queria agora passar a palavra para a Letícia para que ela também pudesse colocar as palavras finais pela gerência geral tá joia obrigada Estela agradeço a oportunidade agradeço a presença de todos que ficaram aqui até o final eu gostaria Estela também de fazer um pequeno esclarecimento que surgiu alguma dúvida aqui no chat sobre a questão dos eventos adversos relacionados à assistência e o evento adverso relacionado a produtos o evento adverso relacionado a produtos já tem campo de notificação tem a notificação a lista dos eventos lá no chat no notivisa no chat no sistema no notivisa como já foi colocado aqui pela Lara pelo Romério o que nós não temos ainda são os eventos adversos relacionados à saúde um campo específico para a odontologia tá joia então porque às vezes para a gente que está aqui na agência que trabalha com os temas específicos é muito claro né Romério cada um a gente entende mas o público que está nos assistindo às vezes confunde e sempre que vocês tiverem dúvidas as gerências estão abertas temos o Fala BR os canais da Anvisa para alguns aqui que fizeram perguntas específicas eu estou respondendo aqui no privado colocando também aqui o nosso e-mail da gerência para que a gente possa fazer os esclarecimentos técnicos tá certo então agradeço muito a oportunidade de participação obrigada Estela obrigada Obrigada Letícia obrigada pelo esclarecimento eu quero agora passar a palavra para a Lara para fazer as considerações finais a respeito do Lara eu acho que eu vou furar o protocolo um pouquinho eu vou passar a palavra para a doutora Tessa porque daí você fecha com a fala do monitoramento pode ser então doutora Tessa para suas considerações finais obrigada Muito obrigada Estela parabenizo a iniciativa pelo pelo evento e confesso que eu fico muito feliz em poder representar o CFO em ações como essa e ver a evolução da preocupação com a segurança do paciente das notificações entendendo que a tecnovigilância ela envolve não apenas os recursos tecnológicos mas sim todos os dispositivos que são utilizados em odontologia e em nome do Conselho Federal de Odontologia eu agradeço por ter esse canal aberto e essa oportunidade a gente sabe dos desafios que é a fiscalização mas o Conselho Federal de Odontologia está aqui para apoiar iniciativas para colaborar com ações e que a gente possa com isso levar mais segurança para os nossos pacientes e para os nossos profissionais então muito obrigada e contem com o Conselho Federal de Odontologia que aqui representando o nosso presidente doutor Juliano do Vale para essa e para novas ações já previstas inclusive né Estela dentro desse dessa temática muito obrigada obrigada mais uma vez doutora Tessa pela participação pelas palavras e agora eu queria passar para a Lara né que é quem está aí à frente também do projeto né desse programa de monitoramento para que ela possa finalizar com as falas do evento muito muito obrigada Estela eu acho que duas questões principais aqui que foi falado do começo ao fim né eu acho que é engajamento profissional né de todos nós que estamos aqui serviços de profissionais serviços de saúde profissionais da vigilância sanitária é os profissionais que fazem né os fabricantes os detentores de registro e as dentais que são muito importantes também nesse processo da distribuição dos produtos para o Brasil afora né até mesmo lá no interior do Ceará né Romero então é muito importante que todos estejamos engajados de fato né desde a assistência do que aconteceu com o paciente até mesmo ao problema que foi identificado no produto ou suspeita né em relação ao produto e outra questão é a qualidade da informação que não adianta nada você ter uma palavrinha dentro de um formulário de notificação produto vazou entendeu então a gente precisa de fato que a gente trabalhe isso dentro do nosso serviço trabalhe com os profissionais até mesmo os profissionais liberais que a gente precisa de informação qualificada caso contrário a gente aumenta o número de notificação mas a gente acaba sem conseguir fazer o que a gente precisa fazer de fato então eu acho que para começo de conversa começo de programa né que nós temos aí a deslanchada nesse programa que a gente já vinha conversando algumas outras reuniões com o Ministério da Saúde com a própria BO com a com o próprio CFO nós fomos convidados no CIOSP de 2022 se não me engano a falar no estande né no 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 próprio estande para falar sobre esse programa né então assim doutor Paulo os canais a gente pode e a gente precisa na verdade né desses canais para chegar lá na ponta onde a gente precisa de fato comunicar o que a gente precisa falar e para que as pessoas entendam também né não adianta falar sem as pessoas entenderem então acho que é muito importante essa parceria com as universidades também né com as associações de universidades e com os hospitais da Rede Centinela que são o nosso observatório né principal importante para que a gente tenha as as informações qualificadas então acho que é isso Estela muito obrigada a todos obrigada a todos que ficaram até agora e te passo a palavra devolvo a palavra para o encerramento Bom assim mais uma vez eu quero agradecer a participação dos nossos convidados né seja na abertura da fala seja nas palestras eu acho que é um tema que nos instiga né acho que a gente precisa de fato se manter cada vez mais em contato e é isso na realidade produtos odontológicos envolve uma gama de produtos específicos mas amplia muito o leque para os produtos de forma geral que estão regularizados né então a gente precisa trabalhar de forma conjunta então mais uma vez colocando para as pessoas que não tiveram as suas dúvidas respondidas até por uma questão de tempo mesmo por favor encaminhe para a gente pela central de atendimento para que a gente possa direcionar a pergunta não se sinta desprestigiado é porque de fato eu acho que o assunto estava muito rico e a gente precisava desse espaço de conversa né esse espaço para que a gente pudesse se colocar também mostrar o papel né atuação aí de forma ampla pensando na vigilância sanitária do processo desde o momento da fabricação até o momento do uso do produto então todo mundo estava envolvido então obrigada obrigada pelos que se mantiveram firmes até o final e até a próxima atividade que a gente deve divulgar aí para o próximo ano então foi um prazer e mais uma vez agradeço tchau tchau